Olá pessoal, eu sou o Pedro do Mega Grupo e bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu sei que o nosso canal é novo e tudo mais e tem um monte de coisas pela frente, mas antes de começar eu queria apresentar a vocês a Miss M. Fala um oi Miss M. Olá Pedro. Miss M, tu tá muito feliz? Sim. Nossa gente, eu não tô feliz porque ela tá feliz gente, mas enfim, eu queria avisar vocês que nesse canal vocês vão assistir um monte de conteúdo legal, tipo reviews, perguntas e respostas, que mais Miss M? Unboxings. Unboxings, isso. Tem alguma outra coisa que nós fazemos? Mostrar produtos. Mostrar produtos. Ah, e além disso Miss M, eu acho que nós também vamos fazer vídeos, né, mostrando a loja e tudo que tem aqui nas nossas lojas, né, tipo Mega Eletrônicos e Mega Shopping, né, Miss M? Isso. Epa! Então, eu tinha feito um vídeo semanas ou meses atrás, se não me engano, né, Miss M, mostrando, né, como chegar nas nossas lojas Mega Eletrônicos e Mega Shopping. Então, eu tava com o cabelo preto ainda, né, agora eu tô com o cabelo verdoso, amarelado, meio morado, cinza, um monte de cores misturadas, né, gente? Mas enfim, estamos aqui e vocês vão assistir esse vídeo de como chegar nas nossas lojas. Fica aí! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o Pedro do Mega Grupo e hoje é um recorrido muito bacana porque estamos atravessando a ponte pra mostrar pra vocês como chegar na Mega Eletrônicos e na Mega Shopping, beleza? Vamos lá! A aduana brasileira está por trás de mim e agora estamos chegando na aduana paraguaia. Pessoal, pessoal, aqui de trás de mim está a aduana paraguaia e na minha frente está a aduana brasileira. Agora tem muito sol, então eu recomendo pra vocês, traga um boné, por favor. Também, quem vai virar pé, por favor, traga protetor solar, senão você pode se queimar. Além disso, venha bem confortável porque se você vai virar pé, vai doer o pé, então aproveita e coloca um bom calçado, beleza? Pessoal, agora acabamos de chegar na aduana paraguaia, então as recomendações são Se não faz falta você fazer a entrada no país, é só você passar, fazer a sua compra e voltar pra casa. É muito fácil. Se vocês vão fazer a sua compra aqui no Paraguai, se certifique de com quem você está vindo, se alguma pessoa aqui conhece ou se você já sabe o lugar, faça a sua compra diretamente e não ouça as palavras dos famosos piranitas. Chegamos agora aqui no Paraguai e a primeira visita que nós vamos fazer é no Mega Shopping, beleza? Fica bem perto da aduana paraguaia, com uns 50 metros mais ou menos. É muito fácil de chegar a pé e a carro. Então, vamos lá? A avenida pra você fazer o retorno pra chegar no Mega Shopping é muito fácil de você achar. É na avenida São Blas, junto com o Leonardo Ramírez. Detrás de mim está o Mega Shopping e eu caminhei mais ou menos uns 10 minutos pra chegar. É muito perto da aduana paraguaia, então pode aproveitar e vir a pé também. Então vamos chegando agora no Mega Shopping pra vocês saberem como é que é a rua por aqui, beleza? E aqui está o Mega Shopping, bem pertinho da aduana paraguaia. Chegamos gente, Mega Shopping, ok. Agora vamos pra Megaletrônicos? Vamos lá? O Megaletrônicos fica a 350 metros da aduana paraguaia, então é um pouco mais longe, mas dá pra se perceber qual que é o prédio. É bem grande. Agora pessoal, acabamos de chegar no prédio da Mega Eletrônicos. Esse prédio enorme aqui é da Mega Eletrônicos e é a, como eu falei, 350 metros da aduana paraguaia. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, né? Pra você ficar ligado com tudo que tem de novidade no nosso canal, beleza? Então é isso pessoal, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.